Olá pessoal, aqui é o Alexandre, monitor de metais agudos da Orquestra Municipal de Santo Isabel, responsável pelo naipe de Flughorn. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade na quinta série do Pozole, tá bom? Então, aqui nessa série não tem segredo, gente. Ele vai trabalhar aqui, claro, além do que a gente já viu nas outras séries, ele vai trabalhar também essa junção de cocheias pontuadas com semicocheias, tá bom? Então, aqui no compasso 1 é um claro exemplo disso, né? Então, tem que ter isso muito claro na cabeça, essa divisão aqui, tá, 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 certo? E é o inverso também, né? Provavelmente aqui tem o inverso também, tá bom? Então, eu vou cantar aí com vocês até o 9 aqui, certo? Lembrando que não precisa gravar pra me mandar, tá? Isso aqui a gente vê em aula, né, que a gente tá fazendo no Zoom, certo? Então, aí eu peço pra alguém, né, ou todos cantarem uma linha, alguma linha, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou cantar aqui do 1 até o 9, vou colocar o metrônomo. Lembrando que é muito importante a gente ter algo marcando o tempo, tá, gente? Seja a mão, seja o pé de vocês, seja o metrônomo mesmo, tá bom? Vai sempre ter algo marcando. Então, vamos lá. Eu conto 3 e a gente já começa, vai lá. 1, 2, 3... Tá, 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 tá e pausa, pausa. Tá, 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 tá e pausa, pausa. Tá, 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 tá e pausa, pausa. Tá, 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 e pausa, pausa E tá, e tá, 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 e pausa, pausa, certo? Então, deixa eu parar aqui Trabalhamos, então, esse 3x4, certo? Tentem fazer a leitura dele inteiro, tá gente? Tem mais algumas linhas aí pra vocês estudarem, certo? Lembrando que sexta-feira temos nossa reunião no Zoom e nós conversamos um pouco e vamos cantar um pouquinho cada um de alguma linha do Pozzoli, tá bom? Da quinta série. Então estudem, um abraço e até a próxima aula. Tchau!